A bancada do Partido Republicano no Senado aprovou nesta quinta-feira uma reforma nos procedimentos para permitir a confirmação do juiz Neil Gorzak à Suprema Corte. A opção nunca havia sido utilizada para aprovar um magistrado ao máximo tribunal dos Estados Unidos. A medida, conhecida como opção nuclear, foi adotada depois que o Partido Democrata bloqueou o voto de confirmação de Gorzak à Suprema Corte. A votação fundamental para confirmar seu nome para o cargo, que é vitalício, vai acontecer nesta sexta-feira. O juiz, de 49 anos e de perfil marcadamente conservador, foi designado pelo presidente Donald Trump para ocupar a vaga deixada com a morte do juiz Antonin Scalia no início do ano passado.